Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente, aqui pela sua TV Câmara. Desta vez, a gente já tinha prometido que ia dar um espaço melhor, merecido, à música instrumental. Mas a gente vai além disso. A gente não faz só a música instrumental, não. A música instrumental de instrumentos, assim, no mínimo, exóticos. Instrumentos que você não costuma ver em todo lugar, vê mais na orquestra sinfônica, de longe. Por exemplo, você conhece alguém que toca violão? Conhece, né? Uns 500 pessoas, 10 vizinhos. Mas conhece alguém que toca oboé? Não. E fagote? Pior ainda, né? Mas o nosso agente está aqui com duas pessoas. Eu até considerei quatro entrevistados. Isaac, Judy Edson e oboé, doutor oboé e doutor... Doutor oboé é esse aqui. Olha, até eu estou trocando. Mas conheci de perto agora há pouco. E o fagote são duas pessoas, dois músicos da cidade, que se dedicam, estudam a esse instrumento, assim, que, digamos assim, é raro, né? Tudo bem, Junilson e Isaac. Primeiro, eu gostaria que vocês dissessem pra gente como tomar iniciativa, porque violão todo mundo incentiva, né? Ah, o violão aí na poltrona, vai aprender violão. Mas como começar um aprendizado desse? E por que esses instrumentos? Ah, pra mim... Vou começar, Taís, aqui. Pra mim, eu... Meu pai sempre me levou... Minha família é ligada à música, assim... Meu pai e minha mãe são músicos de igreja, amadores, mas eles sempre me levaram aos concertos e eu sempre achei interessante, oboé. Mas realmente tive um pouco de dificuldade até conseguir um instrumento e tudo, porque realmente, como você falou, não é um violão, né? Mas o ideal é que você procure uma escola, o curso de extensão da UFPB, por exemplo, tem um professor de oboé, a Escola de Música Antena Navarro também, e aí lá você consegue estudar o instrumento. É um instrumento que exige dedicação, assim, realmente você tem que gostar muito, querer muito, porque são algumas dificuldades iniciais, mas como tudo na vida, a gente vence. Exato. No meu caso, foi até meio que por acaso, por que pareça. Eu comecei na música não com fagote, eu comecei mais jovem ainda no saxofone, e eu fui aluno do meu tio numa escola na minha cidade, e, bem, eu fiz o curso inteiro, me formei como saxofonista, né? Por quatro anos eu fiz o curso, e aí, nesse meio tempo, eu comecei a pegar muito gosto por orquestra sinfônica, né? E saxofone não é um instrumento muito comum em orquestra, até alguns compositores escrevem saxofone na orquestra, como Vila Lobos, por exemplo, mas o normal é saxofone não estar na orquestra, e eu botei na cabeça, eu queria tocar em orquestra, não, eu gosto muito de orquestra, agora eu quero tocar em orquestra também. E aí, mais tarde, quando eu tive consciência que existia o Conservatório Pernambucano de Música, quando a gente estudou e tal, aí eu fui procurar saber se tinha, sei lá, algum instrumento que eu pudesse estudar e que me colocasse um dia na orquestra, né? E aí eu já tinha um certo interesse por Alboé. Juninho, eu acho que nem sabia disso, porque o saxofone, alguns métodos para saxofone até são utilizáveis no Alboé e vice-versa. Então, eu já tinha essa coisa que eu já via método de Alboé e fazia no saxofone, aí quando eu fui ao Conservatório para me inscrever, aí eu procurei pelo Alboé, só que não tinha Alboé, né? E aí eu me inscrevi, fiz a... na época tinha uma seleção, né? Aí quando eu consegui entrar no curso, eu ainda poderia escolher o instrumento lá dentro, né? E como na época eu já estava fazendo curso superior em música, inclusive, eu... na hora de me inscrever, eu tinha que me inscrever em algum instrumento que tivesse à tarde. E eu pensei em ir para o próprio saxofone. E eu queria estudar com o professor Edson Rodrigues, que é um saxofone genial, que eu sempre admirei muito, né? E pela tarde ele não dava aula. Aí quando eu perguntei lá, o que é que tem à tarde, então? Aí o professor falou, ó, a gente tem flauta, trombone e fagote. Aí eu já tinha um certo interesse também pelo fagote aí, foi meio que por acaso... Então, no caso, ficou trocando dois instrumentos, no caso. Fiquei, fiquei com um saxofone e com um fagote. É, legal. O fagote, então, te ajudou a isso, né? A dinamizar dois instrumentos, a dominar dois instrumentos. Agora, outra coisa. Eu mesmo, vocês se misturam lá na orquestra, quase cem pessoas, às vezes mais de cem pessoas. A gente não distingue bem, principalmente a gente que não é da área, não distingue bem onde está o aboé. A gente sente o som da orquestra, né? Tomar conta do ambiente. Mas, para mim, e para muita gente que está vendo a gente aí, mostra o som do aboé. Ele sozinho, com qualquer coisa que você queira tocar, qualquer música. Vamos tocar uma música popular que todo mundo possui. Exato, é melhor. Ele lembra um pouco a flauta, né? É, as famílias das madeiras na orquestra. Só que ele é... A flauta é transversal, a gente é... A famílias das madeiras na orquestra, eles têm timbres diferentes, mas eles se assemelham ao chaviamento, como as posições de tocar, estão perto ali. E na orquestra tem o snipe, né? É isso. Os músicos de oboé, os músicos de trombone, de flauta. Na orquestra daqui, por exemplo, você e quantos mais na orquestra? Eu toco na Orquestra Jovens, sou eu, mas dois. Na Orquestra Sinfônica da Paraíba, hoje são dois. São dois, são dois. E os cinco, né? Juntar nas duas orquestras. Agora, é fácil para estudar, digamos, se alguém tem interesse. Tem lá na universidade? Tem no curso de extensão? Tem sim. No curso de extensão da universidade, atualmente é o professor João Johnson dos Anjos, que dá aula. Ele também dá aula no curso superior e tem a extensão. E a Escola Antenor do Varro também tem uma professora do instrumento. A grande dificuldade do oboé e do fagote são os instrumentos, porque as escolas geralmente não disponibilizam muito por causa do preço, né? Um fagote é bem mais custoso do que uma flauta, por exemplo. A gente conversou aqui um dia com a professora Mônica Cury e a harpa, por exemplo, não somente como instrumento, mas até mesmo como beleza, como ornamentação para o ambiente. Mas é bastante caro, 80 mil, 70 mil reais. Esse aqui, já que a gente está falando do oboé. Falar de preço desse aqui é difícil por causa do, assim, a gente tem que avaliação cambial, né? Porque esses instrumentos geralmente são europeus. Dá para a gente conseguir um carro popular, se eu sair daqui e vender. Ah, é? É. E eu acho que o fagote chega a ser mais caro. E a origem? Conta um pouco da história dele. Bem, não é um dos detalhes, não, mas de onde vem esse instrumento? Então, existem algumas correntes, né? Mas, assim, acho que tem mais detalhes históricos é que o instrumento surgiu entre o século XIV e XV. Ele vem de um instrumento que depois se derivou e tem o oboé, a clarineta, bem dessas origens, que é a charamella. O nome oboé vem do francês, que escreve diferente, mas fala muito parecido, que é oboá, que significa madeira alta por causa do registro agudo do oboé, né? O oboé toca bem agudo, não é como o fagote. Aí, assim, por causa disso ele chama madeira alta. Ele também é um instrumento responsável pela afinação na orquestra. Antes de todos os concertos, você vai ver sempre um violinista levantar e pedir uma nota ao oboé. E por essa nota, todos os outros instrumentos afinam, né? Pra ficar todo mundo ali. Ah, e por falar em afinação, e a afinação dele? Por exemplo, se a gente tá aqui com um piano, um violão, um piano que é padrão, né? Tá no diapasão, né? Sim. Lá. Sim. Uma música em lá. Pra você também é lá? Ele é... Pra mim também. Ele é armado em dó. O primo dele aqui, o corno inglês, é que é diferente. Ele é armado em fá. É. Então, se, por exemplo, o piano der o lá, eu tenho que tocar ré. Esse aqui, como é o nome? Corno inglês. É o primo do oboé. É, o oboé é mais grave, né? Mas, assim, o mecanismo, o jeito de tocar é praticamente o mesmo. É, né? É. Depois tu vai dar um soneto também. Claro, claro. Pra eu a gente sentir. Certo. É. E vamos falar um pouquinho da história do fagote. Logo pelo nome, fagote. Francês também? Não, o fagote na verdade, como o Junelo falou, a origem dos instrumentos musicais, né? É, é meio, se confunde uma com as outras, né? Porque todos, instrumentos de palheta dupla, que é o nosso caso aqui, por exemplo, existe a antes de Cristo, né? Sim. E o desenvolvimento até chegar a um instrumento de palheta dupla chamado fagote, chamado oboé, é meio, é difícil precisar, né? Mas, o que se aceita, assim, mais é que o instrumento surgiu na Itália, mais ou menos no século... É, o nome original é o fagoto. Fagoto, é a máxima da Itália, eu misturei. É, e ele teria sido originado de um instrumento chamado bombarda, né? Existiam as famílias das bombardas, né? Cada um com tamanhos diferentes, que era pra imitar a voz humana, né? O menorzinho era o bombarda soprano e assim vai. E a bombarda abaixo era um instrumento gigantesco, né? Que daria praticamente o dobro que o fagote é hoje. Se você olhar direitinho aqui, se a gente olhar direitinho, vai ver que o fagote é meio que dividido em dois aqui, né? Então, ele aqui divide em dois. É porque, na verdade, ele é um instrumento dobrado, né? É meio que fosse um instrumento dobrado ao meio. O A passa por aqui. Então, na verdade, o espaço que o A percorre dentro do fagote, na verdade, é o dobro do que o tamanho que você vê ele aqui, né? Então, a bombarda era como se fosse um fagote, só que... Como se ele estivesse aberto aqui, né? Então, o instrumento era gigante, né? Se você pensar, né? O instrumento ia, sei lá, estava rebatendo o teto aqui. Então, o que é que se fez? O instrumento foi dobrado ao meio, por assim dizer, né? E aí surgiu um outro instrumento que, provavelmente, por ter sido uma nova sonoridade, né? E uma sonoridade mais doce, foi chamada de dulciana, né? Em italiano, o doce é dolce, né? Então, depois da dulciana, o instrumento começou a ganhar chaves, né? Não tinha chave nenhuma, era todo só os orifícios e o instrumento tocava os orifícios. Quando começaram a colocar os orifícios, o instrumento mudou de nome para fagote, né? Embora o fagote e a dulciana coexistiram aí por algum tempo juntos. E aí, desde que o fagote surgiu, provavelmente pela criação das chaves, ele acabou suplantando os anteriores, né? E acabou... Mas existe aí dos outros? Não, para uso normal em orquestra não. Existe só porque alguém faz... Alguém pode ter guardado, manteve, né? Ou então alguém faz uma réplica. Relíquia. Exatamente. Faz uma réplica só para ter ele como... E... O que se expandiu mais foi o fagote. Foi o fagote. Dessa linhagem. Exatamente. Assim como, por exemplo, o instrumento de madeira da orquestra são apenas, entre aspas, flauta, clarinete, aboia e fagote. Mas quantos instrumentos de sobre madeira não existiram até a gente chegar à formação de orquestra apenas com essas quatro famílias, né? Então, alguns, por motivo de sonoridade ou de facilidade técnica ou afinação, eles se suplantam alguns e alguns ficam de lado e outros... Engostados e um se sobressai mais. Exatamente. Como ele falou, esteticamente, até mesmo quando a gente olha na orquestra, a gente olha na orquestra e esteticamente ele é um dos que mais sobressai, assim, muito bonito. É, porque quando a gente está tocando ele fica aqui, né? Então fica acima da cabeça do músculo. Ele fica assim, dá até uma estética à orquestra. Agora, ele já mostrou, mostra o som dele, então, e como uma coisa coincida também. Claro, vamos lá. E você vai mostrar isso e em seguida a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Vamos lá. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Estamos de volta com o programa Nossa Gente, aqui pela sua TV Câmara. Presença Junielso Alboé e Isaac Fagote, dois músicos paraibanos. E, como eu disse no começo, tem a importância deles como profissionais, mas também mostrando a curiosidade, a realidade desses dois instrumentos que a gente não costuma ver em todo lugar. Agora, Isaac e Junielso, o seguinte, muitos músicos de sopro costumam, quando a gente começa a conversar sobre músicas, aí eles, entre si, deixam, às vezes, a gente falando sozinho e vão falar sobre coisas, por exemplo, a palheta. Tem um detalhe da palheta de quem toca instrumento de sopro, essa qualidade da palheta. Vocês, como é que vocês sonham? É que a palheta, para todo instrumento de sopro, é algo fundamental. A produção do som depende muito da palheta. No caso do Alboé e Fagote, eles são da mesma família, que é a família das palhetas duplas. Chama palheta dupla porque são duas canas. É um primo da cana de açúcar, chama cana da Índia, mas o nome científico é Arundodonax. E essa cana, ela é amarrada num tubo. A linha tem aqui e aqui é a parte de madeira. E o som é produzido aqui. Aí faz esse som aqui, ó. Sem essa palheta aqui... Aqui é a caixa reproduzida. Aqui é a caixa reproduzida. Eu poderia ter o melhor instrumento aqui. Se não tiver uma palheta, não vou tocar. Então, por isso que a gente depende tanto dela e conversa tanto sobre ela, porque isso é uma arte. Raspar as palhetas é uma arte. E tem a qualidade dela também. Tem a melhor. Tem, tem. As canas do sul da França, pelo clima, pelo local, são consideradas melhores. Hoje já tem cana de uma qualidade chinesa que funciona bem. Também tem uma plantação em Mendonça, na Argentina, que algumas pessoas usam. Tem uma inovação vindo por aí, que são as palhetas sintéticas. E que, por exemplo, as de fagote, né, parece que já funcionam bem. As de oboé ainda estão em desenvolvimento, mas se funcionarem vão ajudar a gente pra caramba. E a do oboé? É do fagote? É do fagote. Eu vou mostrar aqui uma tradicional, né? Pode pegar. Então, é exatamente igual a do oboé, só que maior, né? É o mesmo material. Até certo ponto, é o mesmo jeito de montar, né? Só muda, bem, como muda o tamanho, o jeito de raspar muda, mas o princípio é o mesmo. O princípio de funcionamento, de o instrumento ser só apenas entre a sua caixa de ressonância, é o princípio. Esse material aqui, o detalhe tá aqui, né? É, tá na resfagem. Esse material, que parece de cana mesmo, né? Isso. Parece com uma palha de cana, só que sendo muito refinada, né? Então, essa cana aqui, essa cana caiana, não daria, não chegaria não, né? Não, não. Nem pra tocar violão. Se bem que a turma do violão, não é em todo lugar, não, mas a turma do violão chega às vezes e pega aquelas garrafas pet e faz a palheta na hora pra bater. Mas ali é bater, e aqui é soprar, é diferente. Sensibilidade, né? Exatamente. E já começa por aqui, né? Tudo carinho, essas coisas, pra ser um tocador de fagote, é preciso também ganhar dinheiro, né? É, exatamente. Mas no caso das palhetas especificamente, acho que o problema maior é a confecção, né? De dúvida. Antes fosse mais caro, mas se fosse mais fácil, né? Sim. Mas dá muito trabalho. Quem não é da área, pode achar que a gente faz qualquer uma e bota qualquer e funciona. Não é bem assim, né? Precisa acertar a madeira, precisa ser boa. E pode ser que bote. Agora a qualidade, o resultado é outro. Exatamente. E a gente depende disso. Depende muito. A gente depende da qualidade. Agora, veja só. Eu fiz questão de dizer no começo, e repeti agora há pouco, não só a importância de vocês, como profissionais, mas a importância desses instrumentos, que são meio raros, né? A gente não costuma só, costuma ver na orquestra lá, pelo meio da orquestra sinfona. Aí, veja bem, aí a gente trazer e estar mostrando e falando deles, às vezes estimula as pessoas, né? Algum garoto a tocar aquele, a despertar, né? Mas é preciso ter um pouco de cuidado, porque, por exemplo, o violão, o teclado, até alguns instrumentos de sopro, como o trompete, o sax, você pode chegar pelos cantos aí e fazer, tocar serestra de toda qualidade. Quer dizer, ganhar com isso. Porque também não adianta somente ter o prazer de tocar, né? Claro. Aí, para entrar aqui, oboé e fagote, você vai ter um campo mais restrito. Orquestra, ser professor. Então, digamos, qual o cuidado que a pessoa deve ter? Porque ninguém pode querer aprender a tocar fagote para tocar no ponto sem rei, porque muita gente vai ficar até brincando, né? É, foi. Como é que faz isso para você se colocar? Só tem a orquestra sinfônica como espaço? Ou você tem que ser professor para conseguir ganhar dinheiro e se sustentar? É assim, o nosso instrumento é o instrumento que exige, assim, você tem um direcionamento, né? Realmente, se você for comparar com saxofone, trompete, o campo é mais restrito. Você basicamente vai trabalhar em grupos sinfônicos, né? Se você partir para a área acadêmica, também vai ter algumas vagas e projetos com música de câmara. Mas o projeto é algo que acontece espaticamente, né? Mas, como tudo na vida, se você tem um direcionamento, se você tem... Acho que o Isaac falou que ele queria tocar em orquestra e por isso decidiu do fagote. É um sonho. Se você tem um sonho e corre atrás e faz por onde... A orquestra que determinou, né? Claro, é. Pois é. Mas é isso. Eu acho que você precisa ter um direcionamento. Se você quer aquilo e decide por aquilo, eu não vou mentir que é uma vida um pouco difícil em algumas situações, né? Porque a gente... O músico, antes de ter um emprego, ele faz muita coisa, gasta muito, é dispendioso para até você conseguir um retorno financeiro, né? E muitos instrumentos levam tempo, né? Leva, leva. O boéu e o fagote acho que levam muito tempo para você pegar a técnica, né? Se você contar só as chaves que o Isaac tem que tocar nesse dedão, são oito, né? Imagina isso para uma... Essas chaves todas aqui, né? Imagina isso, leva tempo, né? Até você adquirir a técnica toda. E eu falei aqui, ele agora há pouco, com o Júnior, agora há pouco, porque a afinação dele também é equivalente, né? É. Se um piano está tocando em dó, para você é dó. Eu também vou estar tocando em dó, exatamente. Sim, agora a questão do espaço, do... Como é que chamaria? O fagotista? Sim. É, o tocado... O espaço também, como é que você vê o que o Júnior falou sobre o alvoé? É bem... É bem similar com... Eu não diria que é um pequeno agravante, mas talvez sim. O fato do fagote ser um instrumento mais grave, né? E mais pesado, talvez até assuste mais do que a quem se interesse por instrumentos exóticos, por assim dizer, como você falou aí, o alvoé e o fagote. Talvez seja mais fácil alguém ir para o alvoé, se ele estiver na dúvida entre o alvoé e o alvoé. Eu quase fui tocar o alvoé, né? Então, talvez o campo ainda seja um pouco mais reduzido por essa questão. Mas, é... Fagote e o alvoé... Eu não ia falar Brasil, mas nem o mundo todo é... O direcionamento é para tocar em orquestra, né? E quem vai ser professor de um conservatório, de uma universidade, ele vai ensinar o aluno a como tocar em orquestra, né? Eu, quando fui aluno de fagote, eu fui direcionado pelo meu professor a tocar em orquestra. Ele não me ensinou a tocar choro, não me ensinou a tocar baião. Obviamente, o interesse dele é que eu entrasse em orquestra, porque ele sabia que aí é que eu ia conseguir viver do meu instrumento, né? Então, uma pessoa que ensina, por exemplo, flauta, ele pode ensinar a tocar em orquestra, mas, paralelamente, ele bota um choro para você tocar. Vai que você se torna um chorão aí, vive de choro, né? Sim, verdade. Você foi rebelde, foi começou a tocar... Optou pelo choro aqui no nosso agente. É, é. Foi rebelde. Exatamente. Agora, o Juniel trouxe outro instrumento que é primo, é, né? Ele é o primo e por ser maior ele é mais grave, né? E como é o nome precisamente? Corne inglês. Corne inglês. E é bonitão também, viu? Porque... E o som dele? Vamos lá mostrar, né? Vamos lá mostrar, né? Corne inglês. 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 Segundo movimento do concerto pra violão, de Joaquim Rodrigo. Bonito demais. Na hora de parar, a gente não conversa mais, fica só tocando aí. Isso aí, eu acho que depois que você tocou, o som é conhecido. Claro. O som desse momento. Mas o som do Alboi e Vagoda, eles sempre estão ali presentes. A gente aqui não consegue identificar, mas eles estão bem presentes na nossa vida. É uma coisa assim, agradável de se ouvir. É, né? Passa uma página. E como o Fagoda tem uma coisa grave assim, né? Quando você começou aquele choro, o Poro, né? Eu até escolhi pra mostrar ali já o começo. Porque mostra bem ele, né? O choro mais grave das madeiras de orquestra é o Fagoda. E o Contrafagoda também, que na verdade soa e tava abaixo do que o Fagoda, mas o normal... Quando você começou o choro, o Poro, o Poro, o Poro, ele vai de um canto a outro. Tem uma extensão. E outra coisa aí, do Fagoda, assim, que você... Pode ser clássico também, não tem... Então vamos lá. Então vamos lá. Ele deu a... Deu crédito. Que música é essa? Esse é o finalzinho do concerto em fá maior de Weber. Pra Fagoda e orquestra, né? Weber. É uma raridade também. Muita gente nem sabe que existe. É pra Fagoda? Pra Fagoda. Fagoda já tá lá na frente da orquestra, tocando junto com a orquestra, né? A gente normalmente vê piano, violino, mas Fagoda também tem concerto. Agora, eu acho que o programa tá pertinho de acabar, infelizmente. Eu queria só que vocês dessem uma visão, assim, geral sobre hoje esses dois instrumentos, esse tipo de instrumento. A evolução desses instrumentos na... Porque não adianta... Violão, todo mundo sabe que só cresce e a gente chega lá, às vezes, não tem vaga. Mas esses instrumentos, como estão hoje na Paraíba, na universidade, João Pessoa... Eu acho, assim, que o alboé, no Estado, tá bem representado. Os estudantes, os jovens, estão caminhando bem e nós temos grandes profissionais. O primeiro alboé da Orquestra Unida Paraíba, o professor Alisson Azevedo, é um grande alboísta, destacado. E eu realmente queria deixar uma mensagem de encorajamento, né? Quem, às vezes, olha o instrumento e fica aí, será que vai dar certo, né? É, eu acho que você tem que, realmente, vamos lá, força, garra e consegue as coisas, né? E o fagote também, a criançada, a meninada, você vê muita gente hoje procurando, Isaac? O problema do fagote que eu falei é o tamanho, né? Não ajuda muito uma criança de oito anos que quiser tocar fagote, é muito pesado. É mais como aconteceu com você, de opção posterior. O mais normal é alguém já, provavelmente, musicalizado, a partir dos 14 anos, por exemplo, começar com o fagote pelo peso do instrumento, né? Não é um instrumento muito confortável, do ponto de vista físico, né? Sim. Claro, até você se acostumar depois. Mas, voltando à sua pergunta que você fez para o Junelson, e para mim também, o fagote também no estado da Paraíba está muito bem representado, só que a quantidade de músicos que tocam esses instrumentos não é a mesma quantidade de quem toca violino, por exemplo, né? Exato, exato. Mas, aqui na Paraíba, a gente tem na Universidade Federal o professor Heleno Feitosa, que esteve aqui há um tempo atrás, que é professor de fagote e saxofone da universidade, que é um excelente fagote, do melhor do Brasil, e tem alunos muito bons, e o futuro do fagote na Paraíba, em João Pessoa especificamente, eu acho que está bem encaminhado, né? Além de projetos sociais também, né? Infelizmente, outras escolas aqui em João Pessoa não oferecem um curso de fagote, talvez, pela procura não ser tão grande quanto o violino ou o violoncelo, né? É aí que a universidade leva a vantagem, né? Ela geralmente opta por oferecer a maior quantidade de instrumentos. É, e é um papel fundamental. Muita gente tem uma escola particular, talvez não tenha nem condições de investir. Exatamente. Eu vou investir e não tem retorno. Pois é, exatamente. É aí a importância da universidade, que traga uma fagota ao Boé, instrumento que a gente não sabe nem o nome, mas o programa, infelizmente, está terminando. Muito obrigado. Vocês têm um tempinho para as considerações finais aí, e a gente em antemão já agradece vocês terem atendido o nosso convite. Eu que agradeço, Ademir, por você trazer um pouco de conhecimento, né? Porque a gente, para saber se laranja é bom... Eu sempre uso essa frase e às vezes tiram até brincadeira comigo. Para saber se laranja é bom, você precisa provar. Exatamente. Para saber se você gosta de música sinfônica, de música de concerto, de música instrumental, você precisa dar uma escutadinha lá. Se envolver. Vai ter gente que vai gostar. Então, o Boé também está aí para ser tocado. Ah, exato. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar no programa, mostrando o fagote, né? E o Boé também, o corno inglês, que são instrumentos que não são do conhecimento geral do público, né? Para falar bem a verdade. E eu acho que programas como esse, com esse teor cultural, acho que é fantástico para a sociedade. E espero que algumas pessoas, não todas, porque aí vai ter concorrência maior, espero que algumas pessoas tenham se interessado pelo fagote e se interesse em procurar onde é que eu estudo, como é que eu faço para ir lá na universidade estudar extensão com o professor Heleno e que a gente cresça como grupo de música. E difunda o instrumento. Isso. E difunda o instrumento. Então, muito obrigado a vocês. Viva a música instrumental. Estamos terminando mais um programa Nossa Gente e vamos terminar com eles dois tocando junto uma música, inclusive, em homenagem às crianças. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.